Minha, vai ser minha, desde a hora Que nasceste, minha Não te encontro, só sei que estás perto Ir tão longe, no silêncio, no outro amor Uma estrada, que não deixa Seres minha, onde estejas Como sejas Vou te achar, vou me entregar, vou Vou te amar, é tanto, tanto amor Que até pode assustar Não tem mais essa imensa sede Que ao teu corpo vou levar Minha és e sou, sou teu Sai de onde estás pra eu te ver Pois tudo tem de acontecer E tem de ser Tem, tem de ser Vem para sempre Para sempre Para sempre Entrei 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 Obrigado.